De um lado, um projeto polêmico do Partido Republicano em relação à imigração dos Estados Unidos, que pode trazer penalidades para quem fica fora de status e também para quem busca asilo na fronteira terrestre do país. Do outro lado, um plano de imigração anunciado por um senador democrata, e que, teoricamente, não passaria por uma legislação e sim seria por ordens executivas. São dois planos completamente diferentes, um bastante polêmico e outro para tentar preservar, ou melhor, para tentar proteger os imigrantes que vão ser afetados pelo fim do Título 42, agora em maio de 2023. Eu vou trazer os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Resumidinho, gente, porque é notícia, é informação e é sobre imigração e você acompanha tudo aqui no meu canal. E aí, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito prazer. Sou a Dani Azeredo, eu sou jornalista e você já sabe que é seu canal de informação, quer ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece nos Estados Unidos em relação à imigração, em relação à vida do imigrante, já sabe, tem que ser um inscrito aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, se inscreva no canal também. E sempre você vai ser notificado de um vídeo, uma notícia que acontece aqui nos Estados Unidos ou também lives como advogados de imigração. Então, ó, pra não perder, tem que ser um inscrito e também ativar o sininho, viu, gente? Quem quiser me seguir, pode me seguir no Insta, lá eu também compartilho várias dicas com vocês, muitas notícias, muito breaking news e também tiro muitas dúvidas, viu? Eu tenho dois Instas, eu tenho meu pessoal onde eu falo sobre tudo isso, notícias, dicas, também tiro dúvidas de vocês e tenho o meu profissional da Start America, que pra quem não sabe é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E a gente pode ajudar tanto na questão de vistos, né, turismo, estudante, enfim, vistos de trabalho, J1, como na questão de processos imigratórios, green card, processos de autorização de trabalho, enfim, a gente tem um leque de serviços porque nós também temos parcerias com advogados de imigração. Então, entra em contato com a gente pra entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Aqui tem o nosso site e também o nosso WhatsApp de atendimento. Gente, não quero me estender muito, até porque é uma notícia, né, que eu preciso dar pra vocês, até porque a gente sabia que agora, nessa, nesse segundo semestre aí do ano fiscal de 2023, nós teríamos muitas movimentações em relação à imigração, até porque a gente sabe que a gente passa pela crise nas fronteiras. Nós falamos já na live com a doutora Anitta justamente sobre essa questão desse projeto polêmico, né, do Partido Republicano, onde esse projeto seria focado tanto na segurança nas fronteiras dos Estados Unidos, o que poderia acabar com o caicai, como a gente conhece aqui nos Estados Unidos, né, trazendo mais dificuldades pra quem tenta o processo de asilo pelas fronteiras terrestres do país. Além disso, também ele traria penalidades pra quem ficasse fora de status, ou seja, aquele imigrante que entra com visto de não imigrante, seja um visto de estudante, um visto de turismo, um visto de trabalho temporário, por exemplo, essa pessoa, se ela ficasse mais de 10 dias fora de status, ela já sofreria penalidades, com multas que variam aí de 500 a mil dólares e também prisão. É, essas questões, elas fazem parte do projeto polêmico do Partido Republicano, que vai ser introduzido na House, na Câmara dos Deputados. Agora, o senador Bob Menendez, senador democrata de New Jersey, ele acaba de anunciar um plano de imigração, justamente para proteger os imigrantes que buscam processo de asilo nas zonas, nas fronteiras, melhor falando, nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse plano de imigração anunciado pelo Bob Menendez, justamente porque ele realmente está bastante preocupado de como o governo americano vai proceder em relação aos imigrantes que buscam asilo assim que terminar o título 42, agora em maio de 2023. Bom, o Bob Menendez, ele colocou justamente quatro pilares no anúncio dele nesse plano de imigração. Primeiro, gerenciar efetivamente a imigração das Américas, expansão das vias legais para imigrantes nos Estados Unidos, aumento dos recursos de segurança nas fronteiras, o que também tem no projeto de lei republicana, a questão do aumento da segurança nas fronteiras também, ampliação da ajuda aos países da região para ampliar seus próprios programas de asilo, que é muito bom, asilo e refugiados, e maiores esforços para combater o crime organizado e as organizações de contrabando também. Isso também consta no projeto dos republicanos, em relação à segurança das fronteiras. A diferença é que no projeto republicano, no projeto de lei republicano, eles realmente não têm flexibilização para quem busca asilo na fronteira dos Estados Unidos com o México, por exemplo. Já o Bob Menendez, ele quer ampliar, viu, os recursos justamente para trazer uma proteção para os imigrantes que de fato têm um caso, né, para asilo nos Estados Unidos. Mas uma questão importante é que eles querem acelerar os processos de deportação para que não tenham caso válido, né, e tentam asilo para os Estados Unidos também. Outra coisa importante, gente, que a gente até falou sobre isso na live de ontem, no projeto republicano, por exemplo, processos de asilos fracos, ou seja, onde o imigrante entrou justamente para conseguir algum tipo de benefício, como plano de saúde ou até mesmo uma autorização de trabalho, os juízes que considerarem, por exemplo, esses casos, casos fracos, ou seja, casos que não têm uma justificativa forte para um processo de asilo, esses imigrantes, eles seriam considerados fraude, ou seja, no caso desses imigrantes, né, eles teriam cometido algum tipo de fraude, o que tornaria eles inelegível para qualquer outro tipo de processo imigratório. Isso consta no projeto de lei republicano. No projeto do Bob Menendez, não tem essa parte, não. Mas, Dani, qual é a diferença desses dois, né? Bom, primeiro, que é o projeto de lei dos republicanos, onde tem a penalidade para quem fica fora de status, onde praticamente eles querem acabar com o caicai aqui nos Estados Unidos e também eles querem denominar fraude para quem tem processos fracos de asilo, por exemplo, eu estou dando bem um resuminho mesmo, viu, gente? Tem questões também voltadas à segurança nas fronteiras também, assim como tem no Bob Menendez. Mas esse projeto de lei, por exemplo, ele precisa passar pelo Congresso, né? Ele precisa passar por uma legislação. O plano de imigração do senador democrata Bob Menendez, ele não é para passar por uma legislação, ou seja, ele não é um projeto de lei. Ele é justamente para criar ordens executivas que possam ajudar na ampliação, ou melhor, na cobertura de uma imigração, de um sistema de imigração para os imigrantes que precisam, principalmente os que buscam asilo ou que tentam buscar algum tipo de programa de refugiados, né, aqui nos Estados Unidos. Dani, mas como assim? Como ele quer fazer isso? Justamente, gente, porque o Bob Menendez, democrata, e ele é justamente uma pessoa que luta muito pelas políticas imigratórias aqui nos Estados Unidos, ele entende que vai ser muito difícil da gente conseguir chegar num consenso em relação a uma reforma imigratória, ou seja, passar por uma legislação, votação, tanto na House quanto no Senado, né? Por isso ele acredita que não adianta fazer planos, né, fazer projetos de lei em relação à imigração porque não vai ter uma negociação, não vai avançar de fato, porque o Partido Republicano quer uma coisa, o Partido Democrata quer outra. Na verdade, eu acho que eles mal se conversam também nesse sentido, viu? Até porque também não tem unidade nem no Partido Democrata e também não tem unidade nem no Partido Republicano, né? Essa Bill, exclusivamente, também está sofrendo várias questões, né, importantes pelos próprios representantes republicanos também. Mas, enfim, o Bob Menendez, ele entende que legislação não vai adiantar, eles vão ter que pensar em ordens executivas mesmo para poder ajudar esses imigrantes que buscam processos de asilo ou até mesmo programas de refugiados aqui nos Estados Unidos. Já a proposta dos republicanos é justamente introduzir na House, passar por uma legislação, o que alguns representantes da House já disse, ó, vai ter um longo caminho pela frente até conseguir chegar a uma aprovação, votação, melhor falando, e se for aprovada, ir para o Senado também para passar por uma votação. Enfim, é um caminho longo mesmo nesse sentido. O Bob Menendez disse, não adianta, nós não vamos chegar num acordo nesse sentido, vamos ter que partir para as ordens executivas mesmo. Qual é a diferença? Se o Partido Republicano, vamos supor, ele introduzir essa proposta de lei, né, em relação à imigração e passar na House e depois passar no Senado, o que eu acredito que não avança no Senado. Mas, enfim, a gente não sabe. Vai depender também das negociações políticas, né, que possam ser envolvidas neste ano de 2023. Mas se for aprovado na House e no Senado, vira lei. Vira lei e não tem mais como mexer. Já as ordens executivas do Bob Menendez, senador democrata, elas, querendo ou não, né, gente, ordem executiva não é lei. Então, o próximo presidente, vamos supor que o Biden não seja reeleito e entre um presidente republicano, ele pode derrubar as ordens executivas criadas pelo Bob Menendez, né, e assinadas pelo presidente Biden, por exemplo, neste ano de 2023. Então, elas são ordens executivas, elas não dão garantia de nada. Projetos de lei que passam por votação e viram lei, essas sim, essas são garantidas. Enfim, por isso que eu digo que é complicado nesse sentido. Por um lado, eu entendo o Bob Menendez de querer realmente introduzir ordens executivas para tentar tomar uma ação mais rápida para os imigrantes que buscam algum tipo de caminho de legalização aqui nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, a gente sabe que qualquer presidente que for contra essas ordens executivas, ele pode derrubar. Já uma lei, teoricamente, não é derrubada. Porém, até chegar numa votação e ser aprovada uma lei, também demora. Há quanto tempo nós estamos esperando por reformas imigratórias mesmo? Alunos, e até agora a gente não tem. Enfim, o que você acredita que seja mais eficiente neste momento em relação à imigração dos Estados Unidos? Uma lei especificamente? Você acha que passaria uma lei de reforma imigratória? Ou você acredita que é melhor realmente o governo pensar em ordens executivas, mesmo que um outro presidente possa derrubar, ou até mesmo um juiz federal, possa derrubar uma ordem executiva no futuro? O que você acredita que pode ser uma solução neste momento para imigração? Quero saber a sua opinião nos comentários. Deixa aqui nos comentários, até porque eu quero entender também um pouco da opinião de você sobre este assunto, mas eu queria trazer mais ou menos um briefing, um resuminho mesmo, tanto do projeto polêmico do Partido Republicano, quanto desse plano de imigração do senador Bob Menendez, que também, gente, por mais que ele tenha razão em alguns pontos, eu não sei se eles vão conseguir chegar num consenso de ordem executiva também, porque eu não estou conseguindo ver também ali uma certa unidade no Partido Democrata em relação a essas ordens executivas, né? Até porque eles estão sofrendo bastante para encontrar uma solução em relação à fronteira dos Estados Unidos agora para maio, quando realmente vai finalizar o título 42. Enfim, vamos esperar para ver, não é? Enfim, quero saber também sua opinião, deixa nos comentários, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva no canal, porque você sabe que você sempre vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece nos Estados Unidos, então se inscreva no canal e ativa também o sininho, viu, gente? Quem puder me segue lá no Insta, eu estou sempre compartilhando muitas dicas por lá também, tenho dois, meu Insta pessoal e meu Insta profissional também. E se você quiser suporte da Start America, lembra, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp de atendimento ou através do nosso site para entender melhor o nosso trabalho. A gente tem um trabalho bem completo, tanto para a sua questão profissional, quanto para a sua questão imigratória também. Entre em contato com a gente para maiores informações. Eu fico por aqui, gente, não queria que o vídeo ficasse longo, mas qualquer outra informação sobre imigração, pode deixar que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Um beijo grande. Tchau, tchau.